O governo do estado entregou a boa vista do cadeado o acesso asfáltico do município. A sua autoestima cresce e nós vamos ver a melhoria da qualidade de vida da população em função do acesso asfáltico. Principalmente a questão de transporte escolar, o nosso transporte da saúde, um acesso mais rápido, mais ágil. Já o secretário dos transportes destaca que o governo vem fazendo a sua parte e executa as obras de acordo com o orçamento, de forma responsável. É mais uma ação do governador Sartori na conclusão de obras iniciadas dos governos com reconhecimento de todos aqueles que ajudaram a chegar a esse momento.